Estou? Estou? Estão-me a ouvir? Muito boa noite. Falo daqui das portas de Bradenburgo, em Berlim, onde a multidão está em êxtase completo, tudo com picaretos, com marretas, a mandar o muro abaixo, uma coisa de loucos nunca vista. Depois da intervenção aqui, há umas semanas, do presidente Ronald Reagan, onde disse para mandem-se o muro abaixo, finalmente, e após também muita pressão de Gorbachev, o muro foi abaixo. Foram anos e anos de espera, o povo está ao rubro, só estando aqui, estou completamente maravilhado com tudo isto, é fantástico. Espero que a minha ligação esteja a chegar em condições, dada a enorme confusão que há aqui, mas isto é realmente fabuloso. Daqui a tudo, foram 28 anos fantásticos, não sei, não tenho palavra, não sei o que dizer. Fantástico, fantástico.